Caneta Azul Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta e eu peço por favor Quem encontrou entrega ela Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra A professora ela veio brigar comigo Porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue professora porque eu vou comprar outra canetinha Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Quando eu chego na minha casa A minha mãe até me agradece Meu filho perdeu a caneta dele Mas ela está fazendo sucesso Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra A caneta que eu escrevia com ela Caneta Azul, Azul Caneta Era registrada no meu nome Tinha todo o meu interesse E os contato mesmo Do meu telefone Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra Caneta Azul, Azul Caneta Caneta Azul está marcada com minha letra